E agora a gente começa com a informação de última hora, um mototaxista foi morto nesta madrugada próximo ao bairro Vila Toninha, em Rio Preto. Ele foi chamado para atender uma corrida e depois foi brutalmente assassinado. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Repórter Gabriela Prado tem as informações da Central de Flagrantes. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Casa Grande. Bom dia, interior. Bom, esse crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã. O mototaxista Sidney Aparecido de Oliveira estava fazendo uma corrida quando foi atacado lá na Vila Toninho, zona sul de Rio Preto. Ele foi atacado com pedradas na cabeça e também levou uma facada no pescoço e morreu no local. A gente tem imagens aí do trabalho da perícia. Nossa equipe acompanha esse caso desde as 7h30 da manhã. A perícia recolheu por lá documentos, um capacete que tinha identificação e também outros pertences da vítima. Os bandidos levaram, ou bandido, né, levou uma moto e também dinheiro da vítima, viu? Bom, depois a gente encontrou os colegas mototaxistas da vítima, do Sidney, e eles contaram que o suspeito, que já foi preso pela polícia, inclusive a gente vai falar dele daqui a pouco com a tenente da polícia militar, esse suspeito teria abordado outros colegas e pedido para fazer a corrida. Ele alegava que estava sem dinheiro para pagar e que no caminho aí pararia em algum lugar para pegar o dinheiro e fazer o pagamento. Outros mototaxistas também receberam uma informação no meio da manhã que uma moto estaria sendo vendida no bairro João Paulo II. Essa moto aqui, vou pedir para o nosso cinegrafista Marcos Augusto mostrar, era a moto da vítima, né, essa moto foi recuperada. Os mototaxistas chegaram a entrar em confronto com o suspeito, viu? A gente conversou com alguns deles e vocês vão ver o depoimento desses mototaxistas agora. Ele chegou para pedir uma corrida lá e ele não gostou do preço que eu dei e foi no outro ponto. Aí ele voltou e queria ir por outro caminho. E eu não quis ir por esse caminho pelo preço que ele queria pagar. Aí eu acabei aceitando o preço, ele não quis ir. Aí ele foi lá e pegou o russo, nosso amigo aí. Eu cheguei três horas da manhã, dois guardas municipais estavam abordando ele. Aí ele pediu uma corrida para o meu colega. Era para passar aqui no Zé Bonifácio, pegar o dinheiro para ir para a Vila Torino. Aí ele, meu colega, não quis ir. Aí ele veio para cima de mim pedindo para levar. Eu falei, não, eu não vou. Aí umas quatro horas da manhã chegou esse russo. Aí pediu para fazer uma corrida. Aí ele pegou e foi. Peguei, juntei a turma do mototax, vamos lá pegar a moto do cara. E ele percebeu que eu estava seguindo ele e começou a estar perdido. Correndo, 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 correndo. E nós conheci a área e ele não conseguiu escapar. Na hora que chegou no Renascer, ele entrou numa rua sem saída. Aí eu fiquei na esquina e fechei ele. Esse pediu, ele desceu. Na hora que ele desceu, eu joguei minha moto em cima dele, ele caiu para o chão. E nós começamos a trocar a capacetada. E vocês chamaram a polícia? Eu acho que foi a vizinhança, porque eu nunca vi a polícia chegar tão rápido. Esse foi o depoimento, então, dos mototaxistas, né? Os colegas que acabaram identificando a moto da vítima, Sidney Aparecido de Oliveira. Essa vítima tinha 60 anos. E um suspeito chegou agora aqui no fim da manhã na delegacia. Ele foi apreendido pela polícia militar. O suspeito, ele tem 27 anos. E ele ainda já tem a suspeita de um outro homicídio, né, tenente? Boa tarde. Boa tarde. A gente já tem uma suspeita de um outro homicídio. Essa moto, a gente teve uma denúncia que ele estava vendendo ela pelo bairro João Paulo. As viaturas foram para o bairro, começamos a fazer o cerco e conseguimos localizar ele no Renascer, tentando vender a moto. Lá ele caiu da moto, começou a correr. A gente continuou fazendo o cerco e conseguiu prender ele próximo à ponte do Elmas. Os mototaxistas estavam juntos, também acompanharam toda a prisão. Acompanharam todo o momento da prisão. Ele foi apresentado aqui, ele confirma que ele pegou a corrida no terminal rodoviário à noite, que ele foi para a Vila Toninho. Porém, ele afirma que ele não matou e não sabia que o dono da moto estaria morto. Bom, a perícia encontrou no local uma faca, né, do crime. E também vocês encontraram uma camiseta molhada que teria suspeita de que ele lavou essa camiseta depois do crime. Sim, na casa dele foi localizada uma camiseta, que foi a camiseta que ele estava usando durante a corrida com o mototaxi. Estava lá molhada, lavada. Ela foi apreendida, tendo para a perícia para poder ver se tem resquício de sangue. Tá bom, Casa Grande, a gente continua acompanhando esse caso, então. Os familiares da vítima estiveram por aqui, realmente um crime muito absurdo e muito grave, esse que aconteceu nessa madrugada na Vila Toninho, zona sul aqui de Rio Preto. É com você. Exatamente, a movimentação está rolando em Rio Preto. Você viu que a Gabriela está chegando, colhendo informações a todo momento. Por quê? Apesar do crime ter sido de madrugada, a movimentação do plantão policial na central de flagrantes é realmente muito grande neste momento por conta da chegada do suspeito, chegada de policiais e também da chegada de familiares. Claro que esse caso você viu a primeira vez aqui, em primeira mão na tela do SBT Interior. Obrigado pela participação, Gabriela Prado, falando ao vivo de Rio Preto.